Vou passar a fazer strike galera, vou derrubar todo mundo Sai do meio Não costumo fazer isso, mas hoje Motora tá violenta Vou derrubar tudo hein, não vai ficar ninguém em pé Sai, com licença meu querido Tchau, obrigado, motoqueiro Motora ficou doido, vai todo mundo pra vala Com licença Licença aí meu querido, bate embora Ó a mulher, ficou pra grota A carreta já foi Vamos passando Caçambeiro Caçambeiro Busão Busão tá duro hein Calma aí, calma aí Calma aí, não vai ficar ninguém Caiu Ô zebreiro A galera me pede pra fazer isso, eu nunca faço Carrinho Vai mais um Vai mais outro Olha lá, vou derrubar tudo hein galera Vou derrubar tudo hein Com licença Foi Calma Escaninha 143 do Tum 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 Ô brabo O galo cita da madruga Caiu mais um O cara tá indo passear Tome Receba Tome Receba Tome Foi mais um Os caras já tão quase Tá tão meio que voando Vai derrubar Toma Caramba, dá uma sensação tão boa A galera Derrubar tudo assim Com licença Canobrar aqui Patiou devagarito Meu senhora Muita arada hein Espera lá embaixo Gentileza Espera lá embaixo também Motoqueiro, motoqueiro Acho que vai sair leso Vai nada Aqui bora Busão Tome Tome Receba Árvore flutuante Receba Espera aí Ih, o motoqueiro ficou grudado lá embaixo galera Ai, ai, ai Rapazes Caramba galera O busão tá duro aqui ó É galera O busão ficou ali O busão não dá Não vai cair porque tá engalhado na árvore Espera aí Engalhou na árvore Ele não quer cair Vamos embora Vamos seguindo Com licença Obrigado Bom dia Bom dia Com licença O senhor poderia esperar Poderia esperar lá embaixo Isso Por gentileza Também Por favor Lá embaixo Tão te chamando Tão te chamando lá embaixo lá ó Vai Com licença Ih, como o toqueiro hein Se salvou Só o strike Vomitar grosso Ô zebreiro galera Gostaram? Se sentiram mais livre agora Depois disso aí Quem gostou Deixa o joinha E segue a página aí Beleza? Um abraço pra vocês Tô de bom